Pronto, gente, já tirei todos os espelhinhos da embalagem E eu vou usar essa fita O espelho é bem nevinho, bem fininho Então é ótimo pra colar Já que ele não vai fazer muito peso Não tem risco da fita cair, né? Então vamos lá Então, gente, eu coloquei aqui, ó Os adesivos aqui atrás Agora eu vou destacar essa partezinha azul Só soltar ela Eita, coisa demais Ó, gente, assim que fica, tá? Eu vou colar aqui bem direitinho Vou ver porque eu sou muito ruim Como é que o povo fala? Promo, né? Eu não consigo colocar nada certo na simetria Vou tentar Então, gente, eu terminei minha parede de espelho Ficou assim, ó É... Eu tive que comprar bem mais espelhos Porque o que eu comprei não deu no caldo Assim eu comprei mais dez espelhos E talvez, futuramente, eu compre mais dez Pra preencher essas partezinhas que ficou assim Desse jeito eu gostei Era assim que eu queria, sabe? Mas também, talvez, eu compre mais Ó, a mancha do meu dedo ali Mas eu vou limpar, pessoal Limpar vídeo Foi assim Ué, minha parede de desenho Foi assim que eu queria que ficasse Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Beijo pra vocês Até a próxima Fiquem com Deus Bye Bye Obrigado.